Everton Guimarães, Natália Fiuzzi, meu caro Pansieri. Prestei muita atenção aqui na entrevista do Gabriel Lima e é sempre muito interessante ouvir pessoas embasadas, né? Pessoas que estão preparadas para ocupar o devido cargo. Futebol brasileiro ainda tem, em alguns lugares, amadores no comando dos clubes. Mas acho que isso é um movimento que está acabando, tá? Não está tendo espaço para isso mais não. O lance hoje é ser profissional, é buscar gestores para fazer gestão do clube. Não é colocar torcedores para torcerem com o dinheiro do clube. Então, eu fico muito contente quando eu escuto termos, uma maneira de conversar, uma análise de um gestor, de uma pessoa que está vivendo realmente aquele processo que o clube precisa passar. E eu destaquei várias coisas aqui, Everton, mas uma foi bem clara. O Gabriel falou, dinheiro encurta o processo. Nós estamos na semi-UTI, estava na UTI, semi-UTI, mas para sair, o dinheiro encurta o processo. E aí nada mais importante do que bons patrocinadores e parceiros. É, e todo mundo, Léo, as empresas querem estar ao lado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vive um período de lua de mel com a torcida, e eles sabem que uma torcida como a torcida do Cruzeiro é engajada, responde muito bem. Então, a marca estar linkada a um clube que volta e volta muito mais forte do que caiu, e volta com o Ronaldo de dono, e volta com uma gestão profissional, tudo isso, você acha que o senhor da CIMED colocaria dinheiro num clube, que ele não tivesse uma projeção de um resultado positivo? De jeito nenhum. É óbvio que não. Então, me chama a atenção nesse processo todo, é que nem com o Ronaldo de escudo, o Cruzeiro, através de seus gestores, faz qualquer movimento para gerar uma expectativa anormal na cabeça do torcedor. Não tem ninguém trabalhando com uma ideia fora do padrão para o ano que vem. Você não vê ninguém dizendo, não, não, estamos voltando, vamos chegar chutando a porta. Não, eles têm muito cuidado na gestão disso tudo. Léo, o ano do Cruzeiro é um ano para ser lembrado. Essa camisa que vai ser lançada, apontando aí um ano de conquista do Cruzeiro, precisa ser lembrado. Porque nenhum outro clube caiu... Camisa o que, HG? A camisa que vai... Ser lançada, né? Será lançada. Ah, então, que a gente trouxe isso ontem. Ah, sim, a gente trouxe isso ontem aqui em primeira mão. Essa camisa vai ser lançada em comemoração ao acesso, e está correto o Cruzeiro. É preciso lembrar muito bem como foi a temporada. Uma temporada em que nenhum outro clube no Brasil caiu, devendo o que o Cruzeiro devia, e com uma Série B tão forte como foi a Série B de 2022. Nenhuma outra Série B teve tantos clubes de massa como esse ano.